e boa tarde amigos do canal carlos g das boedas do bolão né gente da loteria agora né então é o seguinte esse aqui é o registro dos jogos da lotofácil para hoje aqui ó dia 26 concurso 1858 esse aqui eu fiz com um só com seis jogos né e tive que dobrar bem porque tá cheio de número para todo canto e na verdade a gente não sabe onde que os hack qual o número que eles usam para tá hackeando aí e pegando ficar eu tô mostrando o próprio bilhete né gente não é não foi sorteado ainda então eu não sei qual o número o que que eles usam mesmo para tá hackeando aí o nosso dinheiro e tá recebendo tá aqui ó 16 número tá gente custou um dinheirinho bom mas só para gente testar e ver ver se vale a pena né que eu vou eu calculei aqui né pode não dar nada mas pode dar né gente então vamos lá porque com um jogo com 16 custou um pouquinho caro tá gente vocês podem podem ver o preço podem ver o preço aí tá bom aí ó um jogo com 16 números tá gente agora fiz mais 50 mais 50 normais né gente com 15 números normais tá aí ó tudo bem tampadinho por causa dos hack tem a gente imagina se ganha aqui por culpa minha vocês perdem o dinheiro de vocês aí né não tô falando dos 20 reais não tô falando dos milhões né gente então tá aqui ó 26 tá vendo 18 58 bem tampadinho né tem que ser assim se não for assim não dá né gente tem que ser assim então tá aqui ó dia 20 18 58 dia 26 e os números estão aí ó tá vendo aí gente 18 58 né tá lá o número lá ó os números estão aí os 10 jogos né que já foi 30 né gente agora agora 40 jogos aqui ó 18 58 aqui embaixo aqui ó ali está os números 18 58 não tá aí ó 18 58 que corre hoje dia 26 né gente que a luz do senhor esteja conosco aí glória seja dada ao nosso senhor senhor deus toda honra e toda glória mas todo mas todo ouro e toda prata pertence a ele e nós somos co-herdeiros de cristo né gente deus não perdoe o jogo não é pecado pecado é o o vício e se ganhar esquecer de deus e esquecer daqueles que realmente preciso de preciso de nós né gente então isso aí é aqui tá muito muito bem tampadinho imagina se usar consegue pegar se a gente ganha e esse consegue pegar vocês me matam né gente então eu tenho que eu tenho que eu tenho que proteger a todos nós não tá aí 50 jogos né aqui ó 50 jogos quase quase que o bilhete abriu aqui ó não pode eu tenho que fazer uma outra filmagem tá aí o 50 tá mais o de 6 o de 16 números tá gente então isso aí quem gostou dá o like quem não gostou dá o like só de raiva obrigado aí e que nós mais uma vez que sejamos a luz do mundo e o sal da terra né gente obrigado e até mais tarde falou carlos g e aí e aí